Chiquinho Soares ainda não voltou a ser aquele que brilhou em 2023, apesar de ter feito boas atuações na atual temporada pelo Botafogo. Durante participação na central do GE Comebol Libertadores, o comentarista Dodô foi perguntado sobre a queda de rendimento do camisa 9. A temporada de 2023 dele foi absurda, surpreendente, por mais que soubéssemos que ele era bom jogador. Ele foi o jogador diferente do Brasil durante muito tempo na temporada, tanto que a gente pedia ele na seleção brasileira. Em 2024 teve as questões de lesão, a perda do pai dele, mudou o treinador, chegaram mais jogadores, a concorrência aumentou. Com lesões, você não consegue render normalmente. Isso tudo influencia, comentou. Dodô, no entanto, enxergou o outro lado da moeda, o Botafogo agora não é mais tão dependente de seu camisa 9. Diante do Palmeiras, por exemplo, na última quarta-feira, quem jogou como titular foi Igor Jesus, que brilhou com um gol e uma assistência. E aí, torcedor do Fogão, você viu essa? Me conta aí o que você achou dessa matéria? Deixe aí nos comentários. Fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.